Seis queimada, solta! Sucesso novo, Natanzinha atualizando, viu? Vai, meu filho! Toma, 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 Tom E o de Natal, meu filho! Vai baixar! Bora aí, que hoje a noite é de prazer Faz o que quiser fazer Pode até subir e descer E o papi faz assim E hoje eu tô passinho E hoje eu tô passinho Então toma, 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 toma Toma, 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 toma Qual é a notícia, tem isso? Quem gostou da um grite aí que o Natalzinho atualizou? Tchau!